Pronto? Pronto. Pode falar? Pode falar. Tá gravando? Tá. Quanto? Bom dia! Estamos aqui direto de Lino Peçanha, no BMJ, 2011, quando tem uma juventude protagonista chamada Mulher na Luta. Estamos aqui pra ser entrevistada Tati, Dani e Vanessa e Luana, que são as mulheres protagonistas do Cajueiro. Entrevista! Entrevista! Uhul! Uhul! Sim! Comecei a tentar fazer essas perguntas, né? Quando a gente ama... Esse... Deixa eu te falar primeiro. Esse DNJ aqui no Peçanha é um cara que vai ser insuportável, super chato e muito calor. Ah, eu não concordo com ela. Eu não concordo. É, vai ser... Olha só, o que eu acho que ela me perguntou é o seguinte, me filma aí, vai. Vai. É que vai ser massa, tá ligado? Mas só não vai ser mais massa, porque a gente vai ter que sair cedo. É, três e meia, não pode, três e meia. Peraí, peraí, por causa do povo mandar caro. Três e meia, não pode. Sai três e meia. Quem tá aí partando, né? Quem tá aí partando com ninguém, eu quero ir me divertir. Vou me enxergar até a noite. Quem disse que não vai ter que se molhar, foi me molhar mesmo. Eu peguei 25 reais, eu boto todo o que eu quiser, tá ligada? Eu vou me molhar também. Eu vou me molhar todinho. Fala, Dani! Fala, Dani! Fala, Dani! Fala, Dani! Fala, Dani! Dani, difuso, Dani! Dani, difuso, Dani! Tá daí. É só isso, e a viagem foi muito massa. A passagem é cara, a gente bota o ônibus que a gente quiser. Não é três horas, não. Que coisa! A gente faz aqui cada uma noite! A gente vai lixar o motorista.